A planária vai ser conduzida pelo Felipe Augusto Vandeviel. O Felipe é aluno do curso de bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Paraná e certificado LPIC2. Desenvolvedor Debian e uma das suas principais áreas de atuação no projeto Debian é o trabalho de tradução L10N e infraestrutura de internacionalização I18N. Trabalhando nas ferramentas de apoio aos times de tradução e localização do Debian. Ele é administrador de redes e sistemas, é voluntário em alguns projetos nacionais como o BROffice.org, Mozilla BR, PostgreSQL BR e Debian Brasil. Colaborando com a manutenção de serviços para equipes de desenvolvimento e grupos de usuários. Foi palestrante em versões anteriores do FISL e em outros eventos nacionais e internacionais de renome como Conisli, Latino Air, Otawa Linux Symposium, DebConf. Com vocês, Felipe, conhecido como FAO, conduzindo a plenária Debian Brasil. Bom dia. Eu vou só recapitular. A plenária sempre funciona para o Debian como prestação de contas, do que a gente fez e planejamento para o próximo ano. Então, eu vou repassar alguns itens mais rápido do que eu repassei no ano passado. E daqui a pouquinho a gente abre para poder conversar, porque a plenária é uma área onde a gente vem aqui para escutar, interagir, conversar, saber dos problemas que aconteceram, fazer os planos para o próximo ano. Porque é um dos maiores sistemas colaborativos do planeta. Então, a gente tenta aproveitar o FISL, que tem gente de todo lugar, para poder intensificar essa comunicação e acertar os pontos que precisam ser acertados. Então, em 2004, no FISL 5, a gente teve um grande marco para o Debian aqui no Brasil, que foi a DebConf 4. Foi junto com o FISL, foi aqui no fórum. Os desenvolvedores Debian ficaram aqui duas semanas antes, daí ficaram para o FISL. Então, tinha bastante desenvolvedor aqui. Foi quando também começou a se oficializar a parceria entre o Debian e a ESL no Brasil. Para quem não sabe, a ESL é uma organização irmã da SPI, que é quem representa o Debian lá nos Estados Unidos. O Debian tem várias empresas parceiras, várias organizações não governamentais que fazem o apoio legal e financeiro para o Debian no mundo. Então, nos Estados Unidos, Canadá tem a SPI, na Alemanha tem a FIFIS, na Suíça tem a CH, no Brasil a ESL faz isso, o BR Office também, a ONG do BR Office também começou a apoiar a gente nesse sentido. Na Argentina tem a Solar. Então, tem várias instituições que apoiam. E foi aqui que a ESL começou a se formalizar, quando a gente passou a ter realmente uma conta no banco no Brasil para guardar dinheiro para o Debian e para o Debian Brasil. No FISL 6, no FISL 5 a gente só teve uma cadeira de stand. Era uma cadeira e um banner. E aí no FISL 6 a gente decidiu que a gente precisava trabalhar mais agressivamente a parte de comunicação visual da marca. E aí a gente comprou dois stands. A gente conseguiu dois patrocinadores. A gente adquiriu um stand do lado do outro. Depois desse evento, o FISL proibiu que organizações estivessem dois stands. Porque a gente juntou os dois stands. Foi quando a gente fez a festa de despedida do Udi, que estava indo embora depois de longos, três anos. E foi a primeira vez que a gente também organizou a festa do Debian, que tem se tornado tradição nos FISLs. E nessa época a gente começou também a ter CDs e camisetas do BRCDD, que era o principal projeto brasileiro. E o Debian BRCDD versão 1.0 foi lançado no FISL 7, que foi o ano seguinte. E de novo a gente tinha stand, daí já com mais itens de Debian mesmo. Nesse tempo, enquanto isso, sem contar os FISLs especificamente, a gente teve diversos problemas na organização dos grupos de usuário, dos recursos, da infraestrutura. Muitos desenvolvedores saindo, se afastando do projeto brasileiro ou voltando para o projeto brasileiro. Então a gente teve muita troca de função, recurso, passagem, reorganização, uma série. Isso aí gerou uma série de trabalhos. Desde o FISL 7, a gente está mais ou menos alinhado nas ações e operações de infraestrutura. Então no FISL 8, a gente já veio com as mídias oficiais do ETE. A gente já passou a ter mídias para várias arquiteturas. O stand passou a ser o ponto central de contato aqui. Então a gente passou a ter camisetas, adesivos e outros itens. Que são itens exatamente no modelo Debian Fundraising, para levantamento de fundos. Que é só no trabalho de doação. Então os stands desde 2007, não, desde 2006, são stands organizados por desenvolvedores Debian mesmo. Então todo stand tem vínculo oficial com o projeto. Você sempre vai ver a garrafinha. Nesses stands oficiais você sempre encontra a garrafinha. Então tudo que é arrecadado no stand é doado para o Debian no Brasil. A gente tem uma prestação de contas direto com a SL. A gente está trabalhando para tentar fazer essas prestações mais rápidas, mais abertas. Porque um dos objetivos principais é que todo mundo saiba o que a gente faz com os fundos. Então até o ano passado os fundos têm sido usados exatamente para o material que a gente usa no ano seguinte. Itens que o pessoal mais gosta. Camisetas, CDs, adesivos. Mas a gente também usa ele para fazer reembolso de desenvolvedores que viajam. A gente também usa ele para fazer aquisição de componentes. Para servidores que param. Para outros itens. Esse dinheiro é investido dessa forma para manter a infraestrutura. Mas também para ajudar a divulgar o Debian. No FISI 9, no ano passado, a gente relembrou. Eu relembrei uma frase. Uma santa aqui esse ano. Esse ano, na verdade, depois de muitos anos, é um dos anos que a gente tem mais desenvolvedores Debian no evento. O André está aqui. Eu, que também sou desenvolvedor Debian. Eu não sei se tem mais algum desenvolvedor Debian que eu não conheço aqui na sala. Porque eu não conheço todos. Mas esse ano o Massan está aqui. O Covi está aqui. O HMH. O Bideio. O Otávio. O Bideio. O Daniel. Quem mais está aqui de brasileiro? O Daniel Rozo. Então, tem bastante desenvolvedor Debian aqui de novo. Tem um evento interessante que vai acontecer esse ano, que é a festa de assinaturas de chave. Que é um passo importante da assinatura de chaves para quem tem interesse em virar desenvolvedor. Então, ano passado, a gente completou 15 anos de projeto. E numa das listas de discussão, uma das maiores listas de discussão de software livre do Brasil, que é a PSL Brasil. Num desses momentos de fúria brasileira em que criavam mais uma distribuição nacional baseada numa outra distribuição nacional. E alguém deu a brilhante sugestão de vamos empacotar tudo o que for possível. O Maçã mandou essa frase e só essa frase na resposta dele, que era exatamente desse jeito. Debian empacotando, há 15 anos, empacotando tudo o que é possível. Porque é verdade. Quem conhece a distro sabe que tudo o que é possível e tudo o que os mantenedores conseguem está empacotado. Ainda é a maior base de pacotes. Então, a gente comemorou 15 anos de projeto no ano passado, também na festa que a gente organizou. E ano passado, daí a gente começou a trabalhar dividindo os esforços. Porque a gente tinha consolidado 4 anos de trabalho de comunicação visual. E a gente decidiu, então, começar de novo a consertar e ajustar a infraestrutura. Porque o time estava mais solidificado em quem mantém os recursos de infraestrutura. Então, a gente começou agora, do ano passado para esse ano, a centralizar recursos. Então, tem um novo wiki no ar. Para esse ano, já está funcionando. É o wiki.debianbrasil.org. É uma instância igualzinha à instância do Debian Internacional. A gente já migrou o conteúdo do antigo wiki. Embora o antigo wiki ainda responda como www.debianbrasil.org. Então, faz uns dois meses, mais ou menos, quatro grupos de usuários. O pessoal de São Paulo, Pernambuco, Paraná. E agora, durante um evento, um outro grupo de usuários conversou comigo. O pessoal do Amazonas. No sentido de criar um portal unificado, que sempre foi um dos projetos. Lá atrás, a gente teve um grande sprint. Muita gente trabalhando para o Debian, de 2000 a 2002. Mas a gente teve muita briga nessa época também. Uma das movimentações que foi feita naquela época foi centralizar os esforços de site, portal. E foi uma das maiores brigas que aconteceu. Porque, em algum momento, alguém se sentiu forçado. Então, dessa vez, a gente está fazendo totalmente voluntária a sincronização. A gente está criando um conjunto de recursos. E o objetivo é muito simples. A gente não quer que os grupos de usuários percam tempo com infraestrutura. Os grupos de usuários têm que ter os recursos necessários para gerar conteúdo, para divulgar o Debian. A infraestrutura, o núcleo central do Debian Brasil fornece. Wikis, portais, listas de discussão e outros itens. Tudo isso tem que ser fornecido de forma fácil, rápida. Para que os grupos de usuários possam fazer a divulgação, a interação, a integração, o desenvolvimento, aumentar a participação e outros itens nessa linha. Então, o novo portal, eu espero que a gente consiga terminar ele para esse ano. Ele ainda é embrionário. Como eu falei, a gente começou há dois meses atrás a trabalhar com isso. Quase que com 100% de certeza vai ser um Drupal. Então, a gente vai ter algumas contas para vários grupos de usuários. A gente vai precisar de alguém que faça layout. A gente vai precisar trabalhar em uma série de aspectos para montar. Para que isso vire a página do www.oficial. Para que a gente troque lá o antigo wiki por essa página. O objetivo daí é exatamente esse. É que mais grupos de usuários regionais se integrem nessa estrutura. Para que a gente possa divulgar as ações continuamente. Então, por exemplo, o pessoal do Amazonas faz uma Hackfest de Debian. Todos os grupos e todo mundo que acompanha sabe. As pessoas veem isso acontecendo. Então, a ideia é que um grupo motive o outro a fazer ações. A compartilhar ações. Até mesmo coordenar os eventos que a gente já coordena de maneira distribuída. Que são, o mais famoso é a Mega Festa e o Dia D. Que são os finais de semana que abraçam o aniversário do Debian, que é 16 de agosto. Um final de semana antes, um final de semana depois. Como a gente tem interesse que isso também... O portal ajuda a veicular isso. E o wiki ajuda a organizar isso. Então, ninguém mais precisa ter wikis distribuídos. Um monte de URLs. E a equipe que tem cuidado dos recursos tem sido bem flexível em criar subdomínios, redirecionamentos. Procurar atender de forma estruturada soluções que atendam um grupo de usuários, mas que sirvam para todos. Então, um determinado grupo de usuários solicita um recurso. Se ela funcionar para todos, certamente será implantada. Então, esse trabalho coordenado de wiki e página ainda tem que se estender. Porque provavelmente a gente vai ter que mexer nas listas, eventualmente. As nossas listas ainda são hospedadas pela Cipsga. De uns anos para cá, a gente tem tido alguns problemas. As listas de vez em quando morrem. O Gleitson tem ficado cada vez mais ocupado. O Gleitson é o principal mantenedor da Cipsga. Então, tem sido difícil, às vezes, resolver problemas. Às vezes, a gente leva de dois a três dias para conseguir identificar e resolver. E, apesar de todas as, assim, a maioria de nós que está na infraestrutura já tem tentado ajudar. Muitos de nós têm acesso a muitos recursos. Mas, em última análise, o Gleitson é o único cara que tem acesso físico à máquina para resolver algum problema. Então, isso é um, talvez seja um processo que a gente vai ter que passar de um jeito ou de outro. Ou acertar alguma coisa. Mesmo que seja só um alias, existe a ideia de que a gente vá para listas.debembrasil.org. Até para alinhar a operação da gente. Acertar a nomenclatura. A gente tem interesse. Mais e mais, as pessoas agora usam o GUD mesmo. Que é o grupo de usuários Debian. Que é a sigla que a gente sempre divulgou. Então, isso tem ficado mais comum. As pessoas têm adotado mais essa sigla. Então, a gente também tem interesse em acertar os nomes das listas com essas siglas. Porque várias listas usam Debian traço região. E isso causa um problema grande. Porque vários grupos de usuários aqui registraram Debian traço e a sigla. E essa sigla, muitas vezes, é uma sigla que é o nome de um país. Então, não é raro ter colisão entre um estado brasileiro e um país pela disputa do domínio. Ou pelo pedido de trocar o domínio. Então, a gente tem interesse de desonerar isso também. Até porque, nesses últimos cinco anos, o número de domínios que expiram. E os grupos perdem um monte de conteúdo que eles tinham. Não é pequeno. Já aconteceu em oito estados. Oito estados já perderam o domínio. E ficaram sem o conteúdo que estava lá dentro. Porque pararam de pagar o servidor e outras coisas. Então, o objetivo é reter essa informação em um ponto central onde muita gente tem acesso. E essa informação seja mais duradoura. Então, se tem a backup, tem os recursos disponíveis para todos os grupos de usuários. Em 2009, como é o Fisle 10, a gente também está organizando. A gente também organizou um stand maior no sentido de mais recursos. A gente trouxe de novidades para a parte de fundraising. A gente fez buné esse ano, que muita gente tinha pedido ano passado. A gente fez mochilas para notebook e mochilas anatômicas e outros itens. E a gente tem tentado ter um ponto onde as pessoas possam colaborar com o Debian. Retirar brindes e tirar dúvidas, interagir e ter mais contatos. Então, o stand esse ano é mais ou menos, em número de pessoas também dobrou. Então, tem mais voluntários. A gente continua. Sempre tem gente para ajudar. Sempre tem... A gente sempre procura mais gente para ajudar. Porque, assim, todo mundo aproveita melhor o evento e todo mundo interage. Quem já viu o stand do Debian sabe que quase sempre ele está lotado. Sempre tem gente tirando dúvida, perguntando, querendo saber as novidades, os problemas, as coisas que aconteceram. Então, participar do stand está aberto para todos. Então, todo mundo que quiser ajudar, pode passar lá depois. Pode usar as listas. Pode falar, ano que vem eu quero estar aí, quero ajudar, quero colaborar. Então, esse é um ponto importante. E a gente está com o Lene. A gente trouxe de novo o Lene, que foi lançado agora no começo do ano, no Dia dos Namorados americano. Então, a gente está com as mídias do Lene aí. Eu tinha encomendado mídias de live, mas, infelizmente, elas tiveram problema na matriz. E, esse ano, eu não consegui trazer os lives, que são os lives CDs oficiais. Então, vai ter que ficar para o próximo evento. Ainda para esse ano, a gente pretende começar o planejamento para as mini-deb confs. Isso foi uma coisa que a gente conversou no passado. E a gente tem a intenção de retomar as mini-deb confs, porque tem algumas metas aqui que a gente tem que conversar para o próximo ano. Então, esse ano, a gente ainda está com... A gente trouxe o Lene. Tem outro ponto importante que eu já comentei, que é a Key Sign-in Party. Tem vários desenvolvedores da Eben participando. Mas é um ponto importante para fortalecer. Eu sei que tem várias chaves novas, por causa do problema que foi apresentado com o Chá 1. Então, tem várias pessoas trocando de chave. Então, é também um ponto importante para a interação, conhecer, conversar. As Key Sign-in Parties têm que ser mais encorajadas. E o outro item que é importante é que, depois da Key Sign-in Party, a gente deve fazer a tradicional festa do Deben no stand. Esse ano, a gente vai ter festa de novo, para comemorar o lançamento do Lene. Então, isso aí deve ser por volta de umas 15, 30, 16 horas. Eu tenho certeza que vocês notarão quando a festa começar, porque, tradicionalmente, a festa faz um certo barulho. Então, eu tenho certeza que vocês não perderão o momento em que a festa começar. E daí, tem alguns itens que estão planejados para o Fisle 11, que, de novo, como eu falei, é o ponto onde a gente tem que organizar, corrigir certas coisas e prestar contas. Mas, como eu falei, a gente tem conversado nos últimos dois anos sobre trazer a Deb Conf de volta para o Brasil. Mas, a gente só consegue trazer a Deb Conf de volta para o Brasil se a gente estiver estruturado. Então, a gente precisa ter um time local forte, de pelo menos 10 pessoas, que estejam aptos a fazer esse trabalho. Então, a gente precisa voltar com as mini Deb Confs, até porque a gente tem que fazer testes de lugar, para ver se os lugares comportam os eventos, e uma série de outros itens. Obviamente, a gente não quer trazer de volta para Porto Alegre, porque a gente quer levar para uma cidade diferente. A gente já tem levantado cidades, conversado com pessoas. A gente já tem visto, por exemplo, Foz do Iguaçu, Curitiba, Floripa, cidades do Nordeste, Porto de Galinhas. Então, a gente tem trabalhado nessa linha para tentar achar lugares e começar a organizar mini Deb Confs nacionais que possam servir de base para a experiência de organização, para lidar com esses itens. Então, como as Deb Confs pares são nas Américas, para quem não conhece, as Deb Confs são itinerantes. Então, as Deb Confs ímpares são na Europa, as Deb Confs pares são nas Américas. A Deb Conf 8 foi na Argentina, a Deb Conf 9 é na Espanha, a Deb Conf 10 vai ser em Nova York. A Deb Conf 11 vai voltar para a Europa ou Ásia e daí a Deb Conf 12, por exemplo, vai ser na América de novo. Só que se a gente quiser trazer a Deb Conf 12 ou a Deb Conf 14 para cá, a gente tem que se candidatar com um ano de antecedência. Então, a gente tem que estar pronto, se a gente quiser se candidatar para a Deb Conf 12, a gente tem que estar pronto em 2011. Então, é bastante trabalho organizar uma Deb Conf, tem uma série de aspectos envolvidos de fortalecimento de time. Para o ano que vem, a gente espera ter consolidado os portais, os nomes, os grupos de usuários estarem reunidos. E o outro item que a gente tem trabalhado e que a gente tem intenções é exatamente aumentar a base de desenvolvedores. Junto com a base de usuários, que a gente está sempre tentando expandir, a gente tem a intenção de aumentar a base de desenvolvedores. Então, é ter mais pessoas fazendo sponsoring, ter mais pessoas mantendo pacotes, ter mais pessoas trabalhando em pontos de infraestrutura, porque ajudar o Debian não é só trabalhar com pacote. Ajudar o Debian tem tradução, controle de qualidade, reproduzir bug, testar, ajudar, testar o instalador, revisar a documentação. Tem uma série de itens que envolvem uma gama grande e até o processo completo de desenvolvedor não envolve só manter pacote. Então, tem vários desses itens que a gente tem que expandir, especialmente a equipe de tradução, que tem passado agora por um período bastante parado. Então, só alguns itens-chave têm sido mantidos e é uma das metas que ela volte até o fim do ano com bastante força para recuperar o que ficou parado e adiantar vários itens do planejamento, especialmente com a mudança da reforma ortográfica. E aí tem uma série de itens para atualizar e ajustar. E, além desses pontos da equipe de desenvolvimento, da equipe de tradução, ainda tem esses itens de disseminar em eventos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, todos esses itens, o objetivo é coordenar esses esforços, fornecer ajuda, documentação, recurso, recurso humano, apoio, uma série de outros itens. E isso tudo, o objetivo é que isso se expanda de forma até mais... Muita gente descobre depois, e isso deve ter sido uma falha de comunicação, que, por exemplo, um grupo de usuários que queira organizar um evento e queira ter camiseta pode entrar em contato para a gente fazer as camisetas oficiais do Debian e do Debian Brasil e mandar para esse lugar. As camisetas, obviamente, não são para distribuição, porque esse é um projeto que vocês já sabem, mantido por voluntários, não tem uma mega empresa investindo em publicidade, mas é uma forma de você fazer o levantamento de fundos lá na ponta, num lugar que as pessoas não puderam vir para o Feasley ou elas não podem ir para os eventos onde tem um stand. Então, essa é a ideia de distribuir, de aumentar essa capilaridade de você poder contribuir para o Debian lá na ponta, onde for possível. Então, essas são as três frentes, essas são as quatro principais listas onde o Debian Brasil está, ou como o Debian Brasil, a Debian BR é a lista do Debian Brasil, a Devel Portgiz é a lista de desenvolvedores, a User Portgiz é a lista de suporte e a L10N Portgiz é a lista de tradução. Então, isso é bem um overview de prestação de contas, o que a gente fez, para onde a gente está indo, quais são os alinhamentos de tarefa e outros itens. E daí, a gente tem, eu acredito que mais ou menos agora, por volta de uma hora, do planejamento do que a gente vai fazer. Porque essa é uma sessão dupla, então, a gente ainda tem mais um certo tempo aí, porque o objetivo agora é exatamente o retorno. Esse é um momento até para tirar certas dúvidas. Em plenárias anteriores, algumas pessoas quiseram entender melhor aspectos de bastidores, coisas como o caso do Ice Weasel, por que virou Ice Weasel? Ou outros itens, por que determinados problemas, que se vê, às vezes, só via jornalista. Então, sites de notícias, você não sabe exatamente o que aconteceu. Mas também para dar sugestão, para fazer perguntas, para dar ideias, para trocar, para a gente poder tomar nota, se preparar, se organizar e ajustar esses itens. Então, esse é o momento para esse... Exatamente por isso a gente chama de plenária, essa é a ideia de trocar ideias e debater. Bom dia, Fáu. Juliano Senni, de Belo Horizonte. O modelo de reativar, vamos falar assim, dos grupos de usuários do Debian, no Brasil, em cada estado ou em cada cidade, não seria interessante as pessoas, ou a gente criar um modelo de oficina, como foi feito em Minas e em outros estados também, que teve e acabou parando também? Então, um dos itens que a gente pretende é criar uma lista de compatibilidade, vamos dizer assim, que é uma das ideias que a gente tem discutido há algum tempo, que seria o que um grupo de usuários... Porque uma das perguntas que sempre fazem é o que distingue um grupo de usuários? Porque o objetivo não é que também... Geralmente, os grupos de usuários são estaduais, o Ubuntu e o Fedora adotaram a mesma organização que a gente não conseguiu adotar, mas que a ideia é antiga, e lá de 2000, do pessoal que trabalhava naquela época. Então, para mostrar que é funcional, o BR Office também adota uma organização estadual, e a gente sabe que a organização estadual está muito amarrada na capital. Só que, em alguns estados, isso é forte, e, por exemplo, em outras pontas. E Foz do Iguaçu, por exemplo, é um grupo de usuários que geralmente envolve o pessoal da outra fronteira. Então, tem muito pessoal bilíngue, e tem outros aspectos culturais. Então, é assim, o objetivo é que... Isso é uma coisa que o COVE sempre defendeu, é que todo mundo ajude a promover o débil, mas que a iniciativa também reconheça quem é o Estado promovendo a ideia. Então, a ideia central é que a gente tem essas listas de compatibilidade para poder identificar. Você até pode ter vários grupos de usuários no mesmo Estado, ou numa cidade, se a cidade for São Paulo, um grupo de usuários só raramente vai conseguir se encontrar numa cidade do tamanho de São Paulo, que é, sei lá, 10 Curitibas. Então, mas... O objetivo é exatamente esse que você falou. O dia D, o que você precisa para o dia D? O dia D é um evento que não pode cobrar de jeito nenhum, o dia D é um evento assim, assim, assado, o dia D tem isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, a mega festa é desse jeito, é daquele jeito, então, mas isso tudo tem que ir para o wiki e alguém tem que alimentar essas coisas, não tem muito jeito de fazer diferente. Mas, sim, o objetivo é que você tenha. Mas nada que seja obrigatório, é uma lista de compatibilidade. Você tem a criatividade de expandir seu evento, mas você também tem um certo conjunto de itens que o Debian gostaria de ver. Sim, é como o FliSol. Isso. Não sei se todo mundo aqui conhece o FliSol, no FliSol a gente tem uma lista de compatibilidade, que é você tem um conjunto de seis regras que toda sede tem que atender, é obrigatório que toda sede tenha aquilo, e o resto tem sedes do Brasil, tem sedes do Brasil e de outros lugares da América do Sul, da América Latina, que elas têm, na Argentina, por exemplo, os caras fizeram uma instalação coletiva. Tinha um telão fazendo a instalação e um monte de computadores também fazendo a instalação e o cara explicando o que ele estava fazendo. Todo mundo estava fazendo a instalação. Então, tem uma série de itens que podem ser expandidos. Tem lugares que fazem a distribuição de itens, tem lugares que organizam mais palestras que outros, tem lugares que focam na instalação propriamente dita. Então, depende muito de uma série de aspectos. Mas é como o FreeSol, é uma lista de compatibilidade e validade de itens. Filipe, uma das coisas que a gente tem observado no projeto, isso desde 1997, 1998, quando começamos a trabalhar juntos, foi a extrema dificuldade que nós temos de produzir mais desenvolvedores da América, não só no Brasil, como em outras regiões. Algumas fazem isso mais facilmente, porque no Brasil nós tivemos mais dificuldades. Então, o que eu gostaria de saber hoje do projeto é se há alguma possibilidade de nós juntarmos o trabalho de preparação de desenvolvedores a outras instituições. Isso é algo que eu já venho tentando conversar contigo, a gente já tem algum tempo. Nós temos hoje projetos, inclusive, no governo, que está com uma plataforma muito boa de ensino à distância, uma quantidade enorme de cursos, que pode dar alguma preparação para aqueles jovens que quiserem vir a ser desenvolvedores. Claro que isso não é a substituição da prova, dos métodos de entrada no projeto. Seria apenas preparação técnica para qualquer um que vier amanhã querer participar do projeto, já ter alguma base. Existe hoje no Projeto DEV algum tipo de experiência nesse sentido? Nós já temos algo sendo feito em alguma parte do mundo que vá nessa formação ou qualificação de desenvolvedores de forma mais massiva? Não. Então, quem tem feito boa parte dos minicursos de empacotamento é o Heriberto. O Heriberto viaja o Brasil fazendo minicurso de empacotamento. Se alguém quiser um minicurso de empacotamento, vocês podem pedir. O Heriberto vai de canoa, de avião, remando, do jeito que precisar, ele vai lá dar o minicurso. Mas hoje eu acho que ele é uma das pessoas que têm mais experiência para dizer como é... Você tem dado um minicurso de quanto tempo? De seis a sessenta horas? Você tem colocado o assunto dentro do minicurso? O problema é o seguinte. Ser desenvolvedor não é só empacotamento. Porque você pode ser desenvolvedor, como tem vários desenvolvedores até aqui mesmo, fazendo, por exemplo, tradução. Só que a maioria das pessoas, e a maioria do trabalho, talvez, que apareça, seja de empacotamento, a maioria das pessoas parece que se interessam por isso. E é o meu interesse específico. E nessa área, eu domine cursos. O que é um minicurso? Minicurso é chegar em quatro horas em um evento. Todo ano eu procuro fazer isso em algum evento, pelo menos. E eu também coordeno curso de faculdade. Eu tento fazer isso lá para os alunos verem também. E em quatro horas, eu fazer um empacotamento de um Hello World. Qual o problema do empacotamento? Empacotamento, essa é a minha opinião particular, é um assunto superinteressante, extremamente empolgante, é um quebra-cabeça de adulto. Quebra-cabeça de adulto, né? Mas é um assunto estratosférico. Eu dou aula de criptografia em faculdade, de outras coisas, e não tem nada que chegue aos pés de empacotamento. Então, também já dei alguns cursos no Exército, estamos vendo aí um na aeronáutica, de repente vai sair, que esse curso leva 32 horas. Qual o resultado final do negócio desse? Todo mundo fala assim, empacotamento no DEB é um troço perfeito, minucioso. Porque, quando você está empacotando, o sistema te critica o tempo todo. O sistema empacotador local e o sistema remoto de checais. São feitos mil e uma checais por robôs, quando o pacote chega lá. E todo mundo fala assim, pô, que coisa maravilhosa, coisa perfeita, é zero erro praticamente, tudo mais. No entanto, é difícil, é sei lá, alguma coisa assim. E já devem ter passado por mim, seguramente, umas 400 pessoas, talvez. Dessas 400, eu não tenho notícia de ninguém que seguiu a carreira. Esse que é o problema, que eu vejo por aí. Então, um dos pontos é que o Djalma lidera, coordena, cuida, mantém do CDTC. E a gente tentou uma aproximação há uns anos atrás, a gente acabou morrendo por falta de mão de obra do nosso lado, porque é necessário produzir material, mas eu vou aproveitar agora para divulgar isso. Eu sei que tem outras pessoas que mantêm, ajudam, e gerar a própria documentação é uma forma de aprender, porque, com a infraestrutura do CDTC, a gente tem como colocar esse tipo de curso e outros online. Então, a gente precisa gerar material, e a gente precisa de pessoas, porque essas pessoas têm que ficar online, que são os instrutores, para tirar dúvida, para passar tarefa, e para os outros itens. Então, esse é outro momento em que a gente precisa de voluntários para cumprir, mas certamente é do interesse que a gente possa ter caminhos mais suaves para as curvas de aprendizado, porque, como o próprio Heriberto confirma aqui, empacotar o Hello World até em quatro horas é possível. O problema é que o mundo lá fora não é feito de Hello World. Então, você vai empacotar o Gnome, eles são 20 e tantos mantenedores. Exceto os caras do KDEA que são loucos e empacotam o KDEA inteiro em quatro pessoas, o resto dos grandes pacotes precisa de um número de pessoas. Mas você consegue começar por pacotes mais simples. Tem pacote de ícone, por exemplo. Tem mantenedores de pacotes de ícone que estão aprendendo a manter pacotes em pacotes que são problemáticos, que precisam de uma série de correções. Extensão do Firefox. Extensões de Firefox e outros itens. Então, essa é uma forma... Tem um monte de coisas aí que é um projeto grande. Porque é um projeto. Você tem que selecionar uma lista de itens que provavelmente seriam bons exercícios para empacotar. Você tem que gerar a documentação disso. Você tem que selecionar as pessoas. Você tem que abrir o curso. Você tem que dar o curso. E daí a gente tem que ter um jeito de avaliar o retorno. Saber como é que foi. Se planejar para isso. Porque não precisa rodar uma turma a cada 15 dias no começo. Precisa rodar a primeira. Aí a gente roda a segunda. E assim a gente vai fazendo. Mas a gente precisa de mão de obra. A gente precisa de pé para fazer isso. Senão a gente não dá conta. É muita coisa para todas essas coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo. Isso já é um item que a gente precisaria de ajuda. Eu já tinha conversado com o Djalma no começo do evento. Eu vou tentar de novo retomar os aspectos exatos. Porque do CDTC eles têm uma lista de requisitos que precisam ser cumpridas. E daí vou articular isso na outra ponta, que é dentro da comunidade. Para a gente achar as pessoas que estão interessadas em cumprir essa lista. Alguns dos requisitos para a gente poder divulgar. E ainda, quem sabe, esse ano ou logo no começo do ano que vem. Fazer um primeiro curso de Debian. De base. De base de desenvolvimento. Porque o objetivo desse curso não é um curso de uso para usar a Debian. É para usar a Debian para desenvolvimento. Para empacotamento. Para dar apoio. Para a gente aumentar a base de pessoas que podem. Para aumentar os multiplicadores mesmo. Eu queria ressaltar alguns aspectos nisso aqui. Eu não sou desenvolvedor. Eu fui desenvolvedor há muito tempo. Eu fui desenvolvedor do início da década de 80 até um pouco antes dos meados de 90. As linguagens que eu programei hoje não existem mais. Usava disquete 8 polegadas. Aquele negócio todo. Saia na chuva com ele. Cobrindo a cabeça. E o que acontece? Hoje eu sou um profissional de rede, segurança e sistema operacional. Eu não sou desenvolvedor. Eu não sei uma linha de C ali, se eu for fazer. Então, o que tem que ficar bem claro? Para empacotar alguma coisa, você não precisa ser programador. Esse é um ponto que gera muita dúvida. Então, nós podemos ter colaborações. Como é o meu caso da minha colaboração para o Debian. De pessoas que não são programadoras. Então, um empacotador, ele tem que saber, basicamente, programar um pouquinho, bem básico, encher o script. E entender um pouquinho de sistema operacional. Por exemplo, ele tem que saber, isso é só ele ler normas simples, que se lê rápido. E é um troço até gostoso de ler. Qual é a diferença do barra var, TMP e do barra TMP? Qual é a diferença do BIM para o SBIM, para o SRBIM, para o SR... Esse negócio assim, tem que saber isso. O que é uma library? Library, todo mundo... É um negócio de programação? Não, é um conjunto de informações. Uma relação TXT, por exemplo, de time zones, de fuso horários, é uma library. É um conjunto de informações. Então, tem que ter esses conceitos. E, a partir daí, faz o empacotamento. Porque o empacotamento é aquele negócio, é make, make, install. É basicamente isso ocorrendo dentro de um lugar e sendo fechado depois. Dá para colaborar de outras formas, como eu já falei. Por exemplo, tradução. Aí você não tem que saber um pingo de nada, de sistema. Você vai receber um TXT, que você vai estar em uma linguagem e vai passar para outra. Basicamente isso. Então, tem várias formas de colaborar. Nessa área do empacotamento, quem precisar realmente... Acho que a parte de curso mesmo no Brasil, não sei se tem mais alguém fazendo por aí. Eu sempre faço, quando eu posso, nos eventos. Latino Air vai ter, com certeza. Parece que vai ter alguma coisa em Curitiba, agora que já estão me chamando, vai ter também. Quem precisar, é só pedir que a gente vê a viabilidade e vai lá e faz o negócio. Quem, sempre depois dos cursos de empacotamento também, ou minicurso que seja, eu falo assim, olha, eu estou à disposição para quem quiser tentar empacotar, colaborar com o Debe, entrar para o projeto e tudo mais. Mandem seus pacotes para mim, eu deixo sempre um tutorial. Tem no meu site lá, tem um tutorial de empacotamento também. E, bom, até hoje umas três pessoas mandaram, quando voltaram as primeiras correções, nunca mais elas me retornaram. Então, assim, nós estamos precisando mesmo de voluntários. No Brasil, acho que nós somos uns 35 trabalhando geral no Debian, mais ou menos. Um pouquinho mais, 45. 45, então, assim, é uma carga de trabalho muito grande manter um Debian e um país que nem o nosso, que é um país que eu acredito muito, nós temos aí uma capacidade fora do normal brasileiro, um povo realmente diferente, para quem conhece aí o pessoal aí fora, nós somos diferentes, e nós temos que aumentar essa massa crítica. O mundo, inclusive, precisa disso, podem ter certeza. Então, inclusive, para eu terminar essa fala aqui, se alguém aí tiver um grupinho aí interessado em ver, pelo menos, como é que é o empacotamento, alguma coisa, se reúne, marca um horário, vão lá no stand do Debian, que eu mostro como é que a coisa acontece. O stand do Debian, para quem ainda não viu, está atrás da sessão de grupo de usuários, lá junto com Mozilla, BR Office, Fedora, Mozilla, BR Office, Fedora, Debian e Outlinux. Então, a gente está lá no fundo. Bom dia. Bom dia. Bom, teve um monte de coisa, estou tentando lembrar tudo no dedo aqui, para retomar. A questão das Debian Confes, eu gostaria de sugerir, nem o Sul, nem o Nordeste, a gente cair para o Centro-Oeste, poderia ser DF, poderia ser Goiânia, cidade bonita, de mulher bonita, e caras bonitos também. É porque a gente ficaria no meio, seria legal. Acho que DF seria um ótimo lugar para a gente fazer e organizar uma Debian Conf. em relação aos DDs que poderiam colaborar dentro do Dia Debian, por exemplo, Goiás já começou a articular, você deve ter lido na lista, a gente está tentando tirar fora desse ano, fora de Goiânia, capital, e puxar para uma cidade, um polo um pouco maior, que é a Anápolis. Mas, de primeiro, principalmente Goiânia, tinha um relacionamento muito legal com o Gustavo, que estava em Brasília. Agora, o Gustavo está no Rio de Janeiro, para a gente é mais complicado pagar o deslocamento. Então, gostaria de saber se, com aquela grana que o Debian tem, se não consegue bancar esse deslocamento de algum DD para os eventos, para ir. E, terceiro, a sugestão do minicurso é que não fosse no stand do Debian, que é sempre cheio. Se a gente conseguisse um espaço um pouco mais aberto, mesmo que a gente se organizasse nos puffs, ali no chão, seria legal. Eu já sei de umas quatro pessoas que gostariam de já estar no evento, nessa oficina. Eu falo primeiro do... Então, assim, a primeira coisa importantíssima, importantíssima, é que DDs não brilham no escuro. Certo? Então, assim, eu entendo que muita gente acha importante a participação deles, e eu também acho a participação deles, quando é possível. Tem uma série de outros aspectos, a gente já tentou muitas vezes alocar, e os próprios DDs não querem. O Cove é um deles. Ele é bastante relutante em gastar dinheiro do projeto para viajar, porque ele acredita nas comunidades locais. E eu compartilho uma boa parte da opinião dele. O pessoal de Goiânia, eu sei, faz um trabalho excepcional, assim, reunir, organizar, divulgar, montar site, fazer uma série de itens. É importante levar, às vezes, o pessoal de fora e tal, mas é assim, tudo isso tem que ser analisado, não tem jeito. Então, se for especificamente o Cove, que está no Rio de Janeiro, tem que analisar uma série de itens, porque talvez tenha outra pessoa. Então, o próprio Heriberto está no Distrito Federal. Ele não é DD, mas ele é um cara que é muito ativo no projeto. Então, é assim, de um jeito ou de outro, o que a gente precisa fazer mesmo é coordenar os esforços. Então, saber, porque tem dia D acontecendo em várias capitais. Então, no próprio Rio de Janeiro vai ter dia D, e como o Stratos não está mais lá, o Stratos foi para São Francisco, só está o Claviola lá. Então, se eles fizerem duas sedes já, o próprio Cove já vai ser requisitado. Então, isso é uma questão mesmo de logística. Mas, sim, o dinheiro pode ser usado para esse tipo de coisa sempre que for possível e viável. Se a passagem não ficar estratosfericamente cara, é mesmo uma análise de custo-benefício. Não sou eu quem aprovo as contas. As duas pessoas que têm autorização para aprovar o dinheiro no Brasil são os dois gaúchos. É o Pablo e o Otávio. Porque eles estão mais perto. Por uma série de razões históricas e estratégicas, são os dois que dão a palavra final. Mas, geralmente, a gente trabalha em um grupo de uns 8 a 10, conversando sobre as contas, os pedidos e outras coisas. Mas isso é basicamente uma questão mesmo de dizer, isso assim, assim, assado, custa tanto, desse jeito. E aí a gente analisa todo mundo junto e vê o que é possível. Mas, sim, é possível. Só nem sempre é a melhor relação custo-benefício. Sobre a DebConf no Centro-Oeste, eu sei que o Heriberto quer falar alguma coisa. Na primeira avaliação que a gente fez de Brasília, Brasília foi uma das primeiras cidades que a gente avaliou, era o dobro do preço fazer em Brasília do que nas outras cidades que a gente estava avaliando. Por isso, Brasília foi descartada. Pode ser que seja diferente agora. Na primeira avaliação que a gente fez ano passado, o custo operacional era o dobro. Eu realmente não avaliei Goiânia, mas é uma hipótese de se avaliar lá. Não sei se você quer falar alguma coisa especificamente do Distrito Federal. Do minicurso, eu sei que tem... Eu sei que o FIS tem disponibilizado salas para foodcom. Talvez, num momento especial, uma sala não esteja em uso. De repente, o Heriberto possa usar. Mas daí tem que falar com um dos caras de camiseta verde. Bom, Distrito Federal, isso é complicado. Como diz o Gaúcho, como é que eu vou te dizer isso? Quem é do Distrito Federal aqui? Levanta o braço. Ok. Quem já foi em algum evento que eu organizei lá? Levanta o braço. Quem ficou espantado com a mínima quantidade de pessoas que tinha no evento, levanta o braço. Esse é o problema. O Distrito Federal é assim, é um lugar que... Muita gente me conhece, sabe, eu sou oficial do Exército, já girei o Brasil inteiro. Para mim, eu conheci, eu já morei aqui em Porto Alegre, era a melhor cidade do Brasil para mim. Até eu descobrir Brasília. Brasília hoje é a melhor. No entanto, não sai mais de lá, mas, no entanto, eu já organizei lá uns cinco eventos. Tem evento que você... É impressionante. Eu nunca vi coisa igual. Tem evento que você organiza, você divulga com dois meses de antecedência. Você faz, por exemplo, um sábado, como eu já consegui fazer uns quatro, um sábado inteiro de palestras, mais ou menos, tipo, Fizzle, cinco, seis salas concorrentes, 30, 40 palestras num sábado, palestras concorrentes. E tem evento que a gente contou, divulgou, fez em faculdade, assim, um negócio, roda 500, não sei o quê, programação, apareceu 80 pessoas. Eu estou acostumado a enxergar, eu sei que isso está sendo transmitido para tudo quanto é lugar, mas a minha opinião, e eu não vou me furtar a dizer qual é, eu acho muito estranho o Distrito Federal. Muito estranho. É um lugar que tem uma gama muito grande de profissionais de informática, principalmente de software livre, por causa do governo, e as pessoas, em todos os eventos que têm, não comparecem. As meninas do Linux Chicks fizeram lá uns dois anos, eu acho, o Faroeste Caboclo, que, assim, a conferência delas anual gira o Brasil. E aí elas foram para o Distrito Federal, estava a Priscila lá, que era local e tudo mais, e algumas falaram comigo, ah, Brasília, vai bombar, e eu falo, ah, cuidado, não vai assim, não. Fizeram um evento nacional, durando dois dias, olha, não deu 300 pessoas. Em dois dias de evento, o dia inteiro, gente vindo do Brasil inteiro, da palestra. Então, eu tenho um pouco de medo, assim, do tipo de apoio que a gente pode ter, essa coisa toda. Quando o Faro estava falando disso, eu cheguei a pensar em Distrito Federal, quando ele estava falando aqui. E eu pensei, pô, eu consigo alguma coisa, talvez, talvez eu consiga alguma coisa no Exército, e o Exército, nós nos damos muito bem com a Aeronáutica também, está um dos articuladores ali da Aeronáutica, um cara que trabalha bastante lá dentro, e cheguei a pensar na Aeronáutica, quem sabe a gente junta. Os dois gestores de software livre do Exército e da Aeronáutica, são dois majores, eles estão aqui no evento. Eles não estão aqui agora, o Bernardo não está aí, não é? Os lamelos também não. Mas eles estão no evento, a gente pode conversar disso, tentar algum apoio, mas o problema é o seguinte, é aquele negócio, no final termina sendo o trabalho de 5, 6, sem muito apoio, o dobro do preço, como o Faro falou, e a coisa fica desgastante, pode não sair um evento de cunho internacional do jeito que a gente espera. Então, a coisa assim, eu não estou, o Faro já descartou pelo custo, eu não estou descartando nada, eu só estou dizendo o seguinte, é difícil, se unir, e para mim não precisa ser em Brasília não, Goiânia também é muito boa, eu vejo eventos maravilhosos lá em Goiânia, realmente nunca fui, mas eu vejo assim que faz muito, e que a divulgação é muito boa. Se for em Brasília, se for em Goiânia, se for em Anápolis, que é o meio do caminho e tudo, e os lugares se juntarem para tentar fazer, eu acho válido. Agora, o que precisamos é o seguinte, é força de trabalho nesse troço, porque tem evento desse aí, dia a dia e tudo mais, que eu fiz sozinho, só eu. Ninguém mais ia lá ajudar, então, assim, é complicado um negócio desse. Sendo bem sincero, desanima um pouco, é um desgaste grande, 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 para num dia a dia, por exemplo, aparecer 25 pessoas num Distrito Federal, até o centro do governo, aí não dá. Então, assim... Mais alguma coisa? Não, acho que tinha mais alguém querendo fazer pergunta. Eu queria falar de minicurso, eu ainda ia complementar o trabalho. Não? Pode falar de minicurso. Tá, e o minicurso é o seguinte, querendo, a gente tem que se organizar também. Se vocês quiserem minicurso aqui no FIS, eu faço, aí é galho fraco. Só preciso que seja amanhã, num horário que eu não esteja coordenando palestra, eu vou coordenar duas palestras amanhã. A gente pode até fazer quebra, faz duas horas, quebra para eu coordenar, volta, mais duas horas. E tem que ser amanhã, porque eu tenho que preparar a máquina para poder mostrar para vocês as coisas. Enjaulamento, baixar o programa, essa coisa toda. E hoje eu ainda tenho mesa para coordenar ainda. Então, amanhã é o dia ideal. Mas me procurem ali no estande do Debian, os interessados. Vamos fazer uma inscriçãozinha rápida ali para ver quantos vão ter. Vamos juntos para fazer massa até a organização do FIS, tentar conseguir um lugar que seria bom ter um projetor, alguma coisa assim. E isso aí é galho fraco, a gente faz um minicurso aí rapidinho. Bom, eu queria saber duas coisas. Primeiro, eu queria saber se a data da festa de comemoração do Lênin lá no estande, porque parece que hoje o acesso lá vai estar meio comprometido pela visita do presidente. São 300 pessoas, eu queria saber se hoje ou se amanhã. E outra coisa, eu queria saber de maneira assim, até bem superficialmente mesmo, qual que é o caminho, se eu quiser manter um pacote, para que ele caia na árvore oficial do Debian, no repositório oficial, como stable. Porque eu acredito que eu não sou a única pessoa que usa Debian, que utiliza alguns programas para produção musical, que não estão no repositório. E eu tenho interesse em virar mantenedor de um pacote de algum desses programas. Então, eu queria saber só superficialmente assim, qual o caminho que ele vai percorrer até chegar como stable do repositório oficial. Então, a festa é amanhã, às quatro. Não, a festa de assinatura é às duas. Só um segundo. Então, beleza, é isso mesmo, às quatro. Então, é amanhã. Então, hoje o presidente não participará da festa amanhã. Sobre a parte de empacotamento, basicamente é o seguinte. Só os desenvolvedores têm acesso a enviar pacotes para o repositório, então você precisa de um desenvolvedor que a gente chama de sponsor, que é o cara que vai patrocinar você. Então, a gente faz isso na Debian Debian Portugues, ou você pode fazer isso via Debian Mentors, que é uma outra lista. Você prepara o seu pacote, manda para revisão, um desenvolvedor revisa e envia para o repositório. É mais fácil começar pela Debian Portugues, porque você vai receber resposta em português. E até porque você tem uma proximidade maior, porque provavelmente você vai conhecer alguns dedos que estão aqui, então é mais... Mas dá na mesma. O objetivo é o mesmo. O que é a minha recomendação? Que a primeira coisa é que você veja o New Manteners Guide, que é o Guia de Novos Mantenedores, que é uma versão reduzida de uma série de documentos para fazer o primeiro pacote. Para você saber como fazer o primeiro pacote. Depois que você terminar o primeiro pacote, vai vir uma porrada de correção. Não tem jeito. Só que quando você mandar seu primeiro pacote, os caras vão mandar você fazer um monte de coisa. Vai voltar cinco, seis vezes. E aí, essa primeira fase é a que é mais desgastante. O metal está aqui, sentado aqui na frente, disfarçado. Ele está no NM. Ele está no processo de virar desenvolvedor. Que é lá na frente, depois de um ano, dois anos, que você está envolvido com o débito. E mesmo assim, o processo ainda é trabalhoso. Então, o que eu geralmente digo é assim, não desanime. Não é nada com você, não é nada pessoal, não tem nada a ver com a pessoa. É o processo. Os caras são engessados mesmo. Tem pacote que eu reviso, que vai e volta dez vezes. Tem pacote que eu reviso, que não precisa voltar. Então, vai do tempo até acertar a mão. Pacotes mais simples são mais fáceis. Pacotes mais complicados levam mais tempo. Então, o melhor é isso. E pacotes de áudio, geralmente, são do tipo complicado. Então, você vai ter que ter uma certa paciência no começo, até acertar a mão. Uma outra coisa que você pode fazer é se envolver em uma equipe. Geralmente, eles têm equipes. A equipe que mantém o Jack, a equipe que mantém vários pacotes de som. Você devia tentar encontrar o Maçã aqui. Porque o Maçã é músico e ele mantém pacotes de áudio, de música, no Debian, desde que ele é desenvolvedor há uns dez anos, doze anos atrás. Então, ele é um cara que sabe um monte sobre isso. E ele seria uma excelente pessoa para te ajudar, até para ser seu sponsor. Mas, de um jeito ou de outro, se você usar a lista de desenvolvedores da Develport, o pessoal revisa, o pessoal revisa. O caminho é esse. Fazer o pacote. Mas, assim, você não precisa mandar o pacote pronto. Se você tiver dificuldade com o pacote, você também pode mandar para a lista. Não estou conseguindo fazer isso. O LinkedIn reclama disso. Eu não consigo acertar esse detalhe. E daí você usa a lista, porque aquela é uma lista de suporte de desenvolvimento. A Develport, a Debian User é mais a... Meu mouse parou de funcionar. Mais essa parte de suporte de ponta, assim. A Devel é mais suporte de desenvolvimento. A biblioteca tal não está funcionando. Eu não consigo compilar desse jeito. Eu não consigo fazer isso. Então, esse é o caminho. Daí, quando o pacote estiver pronto, algum desenvolvedor da própria lista mesmo sobe o seu pacote. Faz o upload para o repositório. Para chegar no Stable, é um pouquinho mais demorado. Quando o seu pacote estiver há 10 dias na Instável, na Unstable, no Seed, ele migra sozinho para a Testing. E daí, quando devem lançar, cada 18, 22 meses, a Testing vira Stable. Então, o seu pacote tem que estar na Testing. E você pode fornecer backports daí. Os próprios DDs fazem isso. Então, o seu pacote fica disponível em um repositório, por enquanto, não oficial. O backport está para virar oficial nos próximos... Nesse ano, ano que vem. E daí você consegue fornecer os... os pacotes também para uma versão que não estava incluída. Mas tem aí esse tempo de atraso entre o envio do pacote e o pacote aparecer na Stable. Bom, quem perguntou mesmo? O que acontece é o seguinte também. Como o Felipe falou, qualquer um pode empacotar. Desde já. Você só precisa de alguém que tenha acesso aos servidores, um desenvolvedor, tipo o Felipe, por exemplo, para pegar o seu pacote que você acabou de fazer e jogar lá dentro. Esse é o ponto pacífico. O que acontece é o seguinte. A grande realidade dos fatos é que, se você mandar para a Debian Devel, a primeira coisa, seu pacote assim, nu e cru, a primeira vez, vai ter muita correção, muito problema. O empacotamento Debian é um troço extremamente minucioso, detalhista, um negócio assim... Um pacote, só vocês veem, é um troço perfeito. É um troço perfeito, chega às raias da loucura. Então, pode ser que você mande seu pacote para a lista e, naquele momento, não tenha ali um desenvolvedor, por exemplo, apto a, naquele momento, com tempo para olhar seu pacote, os caras tipo o Felipe. Eu costumo dizer que o Felipe, ele trabalha... É difícil você entrar na internet, se você tiver ali o Jabber do Felipe e não está online, entendeu? Eu já tentei vários horários diferentes e está sempre online. O Felipe, ele trabalha 24 horas por dia, 12 dias por semana. E, assim, você só não vai ver o Felipe online quando ele está gripado. E o negócio é o seguinte, nele dá gripe, se fosse na gente, matava, entendeu? Então, é diferente o negócio. Então, assim, como realmente... O Felipe coordena o Debian Brasil, ele está em BR Office, está não sei o quê, e os dedês também têm essa vida atribulada. O cara está viajando para outros países toda hora, é Debian Conf, não sei o quê. Então, assim, como a carga de trabalho não é muito grande, a procura por empacotamento não é muito grande, Eu me comprometo a quem quiser tentar um negócio desse, que eu já sei que não vai ser muita gente, pode mandar para mim primeiro, que eu faço toda a crítica do pacote, toda a perfumaria, eu conheço as manias dos dedês, aquele negócio todo, e você já fica com o negócio ali, vamos dizer, 90% encaminhado. Eu digo o seguinte, vai voltar três, quatro, cinco, seis vezes, é assim. E, muitas vezes, nos primeiros pacotes, vai passar pelo dedê, quando chegar lá no sistema, a Havana, a Britney, os robôs, sei lá, vão mandar de volta, dizendo que encontraram mais um erro, e o início é assim mesmo, é penoso. Depois você pega o jeito. Então, assim, quem precisar de um suporte inicial para uma revisão inicial de pacote, está tentando iniciar, pode mandar para mim, que eu olho, que fica mais fácil depois você mandar para o dedê, com a coisa mais ou menos ajeitada já, dar menos trabalho para ele. Pode ser até que você tenha o sucesso dele já gostar e já fazer o upload. isso aí, nem sempre você vai pegar o dedê que vai falar assim, por causa dessa carga de trabalho, faz tal ajuste, e quando você mandar de novo para a lista, ele vai pegar seu pacote e revisar. Muitas vezes é outro, ou naquele momento não tem ninguém, entende? Então, eu posso fazer isso aí também. Aqui. Bom, o que eu ia perguntar, vocês dois acabaram pontuando aí bastante coisa, que é o caminho penoso de se fazer upload de pacote, porque eu passei por ele e meio que fracassei miseravelmente no meio do caminho, entre os... Quanto à sua experiência, então, também? Bom, resumindo... Que pacote que era? O GPG-MI. Qual? A Lib GPG-MI. Ah, foi eu que revisei a primeira vez, não foi? Foi. Foi. A primeira vez, a segunda já não foi. Não, não, você foi a quarta vez, porque antes de você... O Otávio. O Otávio fez, não é? Não, não, não. O brasileiro foi só você. Basicamente, no Lene, o Lene foi lançado com uma versão antiga do I1. Eu estava usando o I1 para criar a máquina virtual com o Zen. E usando o I1 para fazer bootstrap do Fedora, no caso. E tem um momento ali que aquela versão do I1 foi aplicada um patch incorretamente. que existem duas bibliotecas para usar a GPG com Python. A GPG-MI e a... Uma outra que eu esqueci o nome. Perdão. Existe a Lib GPG-MI, que é em C. Existem dois bindings para Python. Existe a GPG-MI e a PyGPG-MI, que são diferentes. Não são iguais. Só que no Debian já tinha a PyGPG-MI. Que é diferente da GPG-MI. Enfim, foi uma confusão. O patch entrou errado. Foi por isso que o seu pacote não entrou. Não, não. Mas isso não era o problema, meu. Só para entender a história já é complicado. Imagina para empacotar isso depois. Bom, havia um bug aberto. Porque no meio do I1, ele dá um import. O I1 é Python. Falou, não existe essa biblioteca. Está errado. Já estava o bug aberto. Entrei, olhei e vi. Olha, foi colocado um patch errado no pacote. Não precisava daquele patch. Subi lá, mandei na Debian Mentors. Um dedê respondeu. Arruma isso, isso, isso. Arrumei isso, isso, isso. Manda de novo. Arruma isso, isso, isso. Arrumei de novo. Outro dedê, né? Outro dedê. Eu tenho aqui no meu e-mail os nomes. Aí eu falei, puta, não vai na lugar nenhum. Porque cada hora cismava com uma coisa assim. Aí foi o que você falou. Algumas manhas de cada dedê. Um reclamou porque eu não usei. Porque eu usei o Debian Helper. O outro queria que eu usasse aquele outro construção. CDBS. O CDBS. O maior câncer do Debian Helper. Então, tem gente que acha que é câncer. Tem cara que falou para mim, olha, faz, desfaz tudo o que você fez aí e faz com o CDDBS. Falei, pô, aí eu quero que ganhe as pernas, né? Bom, aí eu mandei na Debian DBLBR. Aí caiu na mão de vocês. Trocou mais um monte de coisa. Realmente, estava chegando à perfeição o pacote. Não tinha mais o que mexer naquilo negócio. Mandei e-mail para o FAO, mandei e-mail para o DD. Aí caiu no DevNude alguém lá e sumiu. E o pacote não entrou. Seu pacote ainda não foi para o repositório, basicamente. Não. Calhou de um outro cara, assumiu o I1. Eu ia assumir o I1 também, mas um outro pessoal do GPL Host pegou o pacote. Porque eles criam a máquina virtual lá direto. O I1, no caso. Mas a Libre GPGMI, eu uso essa Libre para algumas coisas. Não tem pacote ainda. Está lá, está pronta no Debian Mentors. Não sei mais o que fazer com aquilo lá. Também não quero ser grudento e ficar mandando e-mail falando para os caras. Então, você falou que ia fazer, você não fez. É prudente fazer isso. Ah, é? Não posso ser cara de pau e... É prudente fazer isso. Toda semana, preferencialmente. Ah, então... Não, não. Toda semana. Vamos saber. A cada 15 dias. É bom você cobrar mesmo. É verdade. Tá, eu vou deixar no Chrome lá, então. A cada 15 dias eu já mando. Não, é verdade. É verdade. É verdade. Não, não. O seu pacote, eu me lembro que da última vez que eu revisei, ele estava pronto para subir. Eu revisei o seu pacote e revisei o pacote dele no mesmo dia. Mas eu não subi nenhum dos dois. E nenhum dos dois subiu. Isso foi... Tá, eu vou mandar um e-mail, então. Beleza, era só isso mesmo. Isso aqui é... Não, pode cobrar mesmo. Porque, às vezes, isso já tem o quê? Tem uns quatro meses já. Alguns de nós ficam com vergonha. Choram no cantinho do quarto, assim, porque não conseguiram fazer o piloto e tal. Mas a gente sabe o que a gente tinha que ter feito. Pode cobrar, pode cobrar. Valeu. Às vezes, você tem que fazer o pacote e já pensar na próxima versão dele também. O Heriberto está... O Heriberto... Essa semana, o Heriberto começou a ameaçar a minha família. Daí, eu falei para ele que eu vou fazer o piloto. Não, eu estou editando eles para proteger. Mais perguntas? Mas o importante é não desanimar, viu? Bom dia. Eu sou Everton, de Curitiba. Primeiro, eu estava conversando com o FAO, lá na Câmara Municipal, né? Sobre questão de pacotes, distribuição, versão estável, versão testing. E um dos questionamentos que a gente fez, assim, como estaria o Debian, se existe essa ideia do Debian, em vez de usar a versão estável, testing, stable, fazer a questão de estabilidade por pacote, não por distribuição total. E você tinha falado alguma coisa que existe essa discussão, que uns são contos a favor, que existe uma discussão dessa na comunidade. Como é que está hoje? Já passou, acho que um ano, ano e meio, a gente conversou. Esse é um ponto, só um pouquinho. Já vou aproveitar o microfone aqui. Outra coisa que eu também não estava muito ligado. E eu não sei como é que ficou o BR-CDD, se morreu, versão 1.0. O pai perguntou que eu respondo tudo uma vez. Tá bom. Outra coisa é a seguinte, a gente sabe que, principalmente nos órgãos do governo, eu sei que também em muita empresa privada, o pessoal faz grupos, discussão, fazem seminários. Por exemplo, o Serpro, eu tenho um amigo lá, que de vez em quando me chama para ir lá, fazer a nível nacional, ou só de Curitiba, palestras. Eu acho que isso é uma ótima oportunidade, inclusive, para introduzir o pessoal do Debian. O Debian está mais ativo nisso. Como é que é a filosofia da comunidade? Vocês esperam convites ou vocês vão atrás dessas oportunidades? Porque, muitas vezes, lógico, eu sei que vocês podem não saber que existem. E se chamarem, vocês vão correndo, com certeza. Eu acho que a ideia é a divulgação. Mas, de repente, usar a lista ou os contatos aqui de todo mundo, todo mundo trabalha em uma empresa, uma coisa, e ficar ligado que, quando tiver algum evento desse, avisar, para ter a oportunidade de chamar o pessoal do Debian. A Câmara Municipal de Curitiba está... Esse é outro assunto já. A Câmara Municipal de Curitiba está passando por um processo de migração. E nós vamos chegar a 400 Linux. E muita gente nunca ouviu falar de software livre. A gente está fazendo um trabalho lá, explicando e tal. Eu acho que essa também é uma outra oportunidade. Quer dizer, cada empresa que estiver passando por um momento desse, ou precisar de alguma ajuda de alguém, do pessoal do Debian, de repente, eu sei que o Ramiro lá tem um contato com você, mas, de repente, ter uma lista ou algo mais fácil é que a gente possa entrar em contato com o pessoal, alguém, se alguém tiver... Eu falo isso a nível nacional, né? Se propor a ir nas empresas, a explicar, ajudar. Sei lá, um jeito de divulgar isso, abrir mais. Isso aí. Obrigado. Bom, da estabilidade, assim, eu preciso contar uma história, então, para todo mundo entender. Na época do UD, quando foi lançado o UD? O UD é 90 e qualquer coisa? Não é tão difícil assim. O UD? 98, 99, né? O UD, que foi o 3.0, que mudou uma série de itens, levou 37 meses para lançar o Sarge. Depois do UD, levou 37 meses para sair o Sarge. Até que foi o que a gente fez a festa de despedida do UD. A entrada do Sarge, a entrada da testing, que não era uma coisa que existia, foi uma proposta do AJ, que era o Release Manager na época, atrasou sequencialmente os releases, assim. Desde que a testing surgiu, os releases foram aumentando. Porque ela adicionou uma barreira de qualidade que não tinha antes. Porque antes a gente tinha a freeze. Então, congelava a seed, corrigia tudo que tinha e lançava. Daí, o AJ propôs a Always Releasable Version, que é a versão que está sempre pronta para ser lançada, que é a testing. Só que ela não está sempre pronta para ser lançada. Ela está sempre quase pronta para ser lançada. Então, nesse período desses 37 meses, a tensão entre os desenvolvedores era tão grande, porque todo mundo era culpado de tudo, que a gente até estava discutindo disso há uns dias atrás, que era tanta briga para mudar o ciclo. Vamos fazer ciclo de seis meses, vamos fazer ciclo, nunca mais vamos lançar na vida. Se alguém quiser lançar, deixa os usuários lançarem. Teve tanta briga, que em um determinado ponto, tinha uma tag que você colocava no seu e-mail, para você poder mandar uma mensagem, você tinha que ter resolvido um bug RC, para poder responder uma thread. De tão grandes que as threads eram, você tinha que fechar um bug para poder mandar um e-mail na lista, para poder amenizar e tentar ajudar a lançar, porque ninguém mais fazia nada. Todo mundo só discutia e quebrava o pau na lista. Nessa ocasião, e no ciclo seguinte que atrasou também, foram quando surgiram, desde as ideias mais malucas, até do, ah, deixa que o Ubuntu lança, a gente só desenvolve, vamos lançar a cada seis meses, até coisas como a Cut, que é um congelamento da testing para lançar uma versão, que é uma proposta do Joey Hess, e outras propostas mais consistentes. E uma das propostas foi essa de ter pacotes estáveis. Tecnicamente, é possível. Tecnicamente, você ter os pacotes, mas um dos argumentos principais é que é exatamente o que acontece na testing. O pacote, quando ele está estável na seed, depois de dez dias, ele migra. Então, para você fazer isso, não muda nada para a stable, porque a stable é um momento do tempo em que você congela a testing e lança. Então, você precisaria ter um jeito desse pacote, sair da testing e entrar na stable depois, para você ter, sei lá, versões mais novas de Apache, e outras coisas assim. Então, o que eles estão trabalhando mais forte agora, é nos repositórios que acomodem isso. Então, há uns anos atrás, eles lançaram o Volatile, o Volátil, que é onde estão atualizações de antivírus, atualização de antispam, esse tipo de coisa que é muito dinâmica, mas que não afeta o servidor. Eles vão integrar o Backports.org, que é um projeto mantido só por DDs, mas é externo, vai virar oficial. E o que acontece daí é exatamente isso. E hoje, de uns quatro anos para cá, a consciência de que você vai precisar ter duas versões do mesmo pacote, é grande, a ponto dos pacotes já estarem preparados para isso. Então, já existe hoje Samba 3 e Samba 4 disponível, você tem várias versões do Drupal, você tem várias versões do Apache, você tem vários itens nesse sentido. Então, o Backport seria uma forma de você fornecer esses pacotes, via Backport, para você poder instalar. Nessa mesma linha, eles criaram, no release passado, o Etna Half, que é o Etmail, que é uma forma de atualizar kernel e outros itens para hardwares mais novos, que eles vão repetir para o Lênin. Então, vários pacotes críticos já chegaram nesse ponto de ter atualizações. O que agora tem sido discussão recorrente são os pacotes web, que são um grande problema. Porque a comunidade de desenvolvimento web é diferente da comunidade de desenvolvimento de software básico. Por quê? Porque, para ela, a atualização de segurança é versão nova. Então, não tem atualização só de segurança. Ah, tem uma atualização de segurança aqui, então, toma uma versão nova com mais 25 mil linhas de mudanças. Não dá para saber onde foi a correção. Mas, isso não se adequa na política de estabilidade do Debian. Então, o que acontece? Depois de muita discussão, alguém levantou o detalhe. De um jeito ou de outro, o SysAdmin lá na ponta reinstalou o pacote. É o que o SysAdmin faz. Se o Debian fizer isso, o Debian não está fazendo nada que o SysAdmin não espere. É o que se espera para o Drupal, é o que se espera para o Jumla, é o que se espera para o Wikis e outras ferramentas. Quando lança uma versão nova, a própria ferramenta se encarrega de fazer o update dela lá, atualizar as tabelas e tal. Então, eles estão trabalhando agora para definir a melhor forma de acomodar essas atualizações de software web que mudam muito rápido nas versões estáveis. Então, o que deve surgir em breve é um repositório parecido com a Volatil, parecido com o Backports, que é uma coisa que você liga se você quiser, que vai te fornecer esse tipo de pacotes estáveis, para estável, de coisas bem novas. Versões novas de Drupal, WordPress, que é bem o público alto. Porque os outros softwares, Apache, Squid, Postfix, não é exatamente o que as pessoas estão desesperadas atrás. Nossa, saiu a última versão do Postfix e agora revolucionou e a gente precisa dessa versão. É geralmente mais nos outros tipos de aplicação. Então, esse tem sido o trabalho nessa área. Tem uma grande força-tarefa de melhorar a infraestrutura do repositório, as ferramentas que a gente usa, ter um repositório de pacotes muito grandes, que é o data.debian.org, que vai ter pacotes de imagem, banco de dados de uma série de itens geográficos, que são livres e são muito grandes, e uma série de outros itens nessa linha. Então, esse tem sido o trabalho para estabilidade. Do BRCDD que você perguntou, o BRCDD virou o BR Desktop. Quem mantém ele, o coordenador dele é o Thiago Vaz. E eu sei que eles lançaram a versão 1.0 faz pouco tempo, que é baseada no Lenin. Eu não sei mais detalhes, porque eu não estou mais envolvido especificamente no projeto. Mas eles são uma Pure Blend agora, não chama mais CBD, chama Pure Blend. Eles são completos, eles estão dentro do Debian. Mas se você instalar o Lenin, instalar o metapacote deles lá, ele vira um BR Desktop. Então, o brdesktop.org tem as listas de discussão, tem mais informações no Wiki deles, você encontra uma série de itens lá. Sobre as palestras que você perguntou, na verdade é uma via de duas mãos. Alguns de nós vão atrás, mas a gente está sempre aberto para os convites. Isso aí, a gente nunca teve fechado. Nem sempre dá. Às vezes o cara está em um lugar que não tem nenhum DD, não tem ninguém ativo da comunidade, ou ninguém que possa representar bem o Debian. e também não tem condições de mandada. Mas tem gente que tenta fazer contato. Geralmente o pessoal que é mais dessa área mesmo, de relacionamento, está sempre tentando expandir. Mas certamente seria apreciado se fosse muito mais, se a gente tivesse muito mais contato, muito mais convite, muito mais interação. E sobre a Câmara Municipal, especificamente você estava falando sobre ajudar, achar um ponto, o ideal geralmente é a lista estadual. Só que muitas vezes as pessoas não gostam da ideia de mandar um e-mail aberto em uma lista. Então a melhor alternativa é o contato indireto. Não tem muito outro jeito de fazer. Tem a lista nacional, você pode pedir. Muitas vezes você pode pedir uma referência. A gente queria uma referência aqui em Anápolis, ou aqui em Curitiba. E aí o pessoal da lista nacional vai acabar te encaminhando para a lista estadual, que vai acabar te indicando alguém. Mas de um jeito ou de outro, não tem muito como fugir. Se for profissionalmente remunerado, essas coisas, tem a lista de consultores do site do Debian. Mas nessa ideia de dar palestra, de ajudar, de fazer um workshop para esclarecer dúvidas, que é mais um trabalho voluntário, um relacionamento desse tipo, daí realmente você tem que recorrer às listas para encontrar alguém que esteja na sua cidade, que esteja condições de fazer isso. Então esses seriam os caminhos mais indicados, pelo menos. Ou usar mesmo o contato. Você pode escrever um e-mail direto para mim e pedir. Ou de alguma outra pessoa que você tenha contato. Não teria muito outro jeito além desse. Felipe. Eu. Só aproveitar a ocasião para dar um informe para quem não conhece. desde 1997, quando começamos a trabalhar junto com os companheiros do Debian no Brasil, o pessoal do CIPESGA e outras pessoas que estavam iniciando o projeto Software Livres no Brasil, tivemos muita preocupação em difundir o uso do Debian, não só nas comunidades, mas dentro do poder público. Então, para quem não sabe, o Felipe falou rapidamente, mas existe hoje um projeto no Brasil, que é o CDTC, é o Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento, que tem 60 mil alunos de Debian. Para quem não sabe e quiser divulgar o uso do Debian, basta apenas vocês indicarem um site, que é comunidade.cdtc.org.br. São cerca de 235 cursos. Hoje, em Brasília, nós temos cerca de 6.800 alunos, temos 7.000 alunos de Debian no Paraná, e todos eles são cursos pontuais, ou seja, nós separamos todos os produtos que rodam Debian, que são pacotes Debian, e você encontra pequenos cursos a respeito de cada produto. Então, uma forma de vocês também divulgarem o Debian, não só procurando os nossos desenvolvedores, eu fico até com pena do trabalho que vocês vão ter, apesar de achar que vai ser pouco é meu, mas eu acho que não, também vocês passarem para as pessoas que não conhecem o software livre e querem usar o software livre, já indicarem uma referência, que aí vai trabalhar com o Debian, que é o próprio CDTC. Então, o site é comunidade.cdtc.org.br. Deixa eu só ver se tem mais alguém. Tem mais alguém? Não? Então, vamos repetir. Não. Eu ouvi nos corredores, esses dias, que o Debian não vai mais usar a Libc. Já não usa mais. Então, como é que está isso e o que vai impactar? Na verdade, o Uric, que é o cara que mantém a Libc, a G Libc, não é exatamente a pessoa mais legal do mundo. E o Aurelian Jarno, que é o cara que mantém a Libc no Debian, o Debian tem muito patch para a Libc por causa do embarcado, por causa da quantidade de arquiteturas. E o Uric tem uma filosofia mais ou menos assim, a gente não aplica patches dessas porcarias pequenas, tipo MIPS, ARM e outras coisas embarcadas. Então, o Debian tinha que carregar uma quantidade gigante de patches no pacote. E há um tempo atrás surgiu uma iniciativa chamada E-G Libc, que é a Embedded Libc, que são mantenedores extremamente amigáveis. E o que eles fazem é acompanhar o desenvolvimento da G Libc e aplicar os patches, que todas as distros têm, que têm interesse nesses embarcados. Então, continua sendo API e ABI compatível, só que é mais fácil de centralizar, porque daí o Debian não tem uma lista de patches, o Fedora não tem outra, quer dizer, eu não sei se o Fedora está usando, mas tem várias distros que já usam, e daí não fica cada distro com a sua pilha de patches. Então, todo mundo centraliza, e daí você tem um projeto que anda em paralelo, a G Libc, e essa G Libc anda do lado aqui. E G Libc anda do lado. Então, ela mantém 100% da compatibilidade, tanto é que trocou no CID, quem fez o upgrade naquela noite, funcionou normal, não aconteceu nada. O próprio Aurelian falou, foi um rebuliço, assim, tipo, nossa, vai trocar a G Libc, vai derreter as calotas polares e tal. Só que ele falou, na verdade, é a mesma coisa que eu faço no pacote, ninguém sabe, só que agora eu vou dar crédito para o ponto central. E foi tudo normal, fez a troca, e agora deu visibilidade para o projeto. Então, tem mais gente ajudando a esse projeto. Então, eles continuam fazendo assim. Então, já foi a troca, o Squeeze vai vir com essa nova versão. Com essa versão paralela, que tem esses patches para embarcados e para os outros itens. Então, essa é a diferença, mas nada demais. Ele está perguntando se isso não caiu no security. Não, isso veio via CID, é via unstable mesmo. trocando um pouco de assunto, sobre eventos. Aqui no Sul, a gente teve a ideia de fazer uma iniciativa de fazer eventos mensais, e logo foi substituída por uma constatação até feliz, que talvez não se reproduza em outros estados. tem muito evento de software livre aqui no Rio Grande do Sul. Então, a abordagem foi de participar, sempre ter alguém, devem lá, a gente divulga e vai nos eventos, se oferece como palestrante, onde possível, ter sempre um... ficar uma bandeira nos eventos, divulgar, fazer contato, se alinhar com outras comunidades. foi muito feliz a interação com a comunidade do Pouso SQL aqui no Rio Grande do Sul. Eles nos ajudaram nos nossos eventos, nós ajudamos nos eventos deles, palestras recíprocas, trabalho, mão de obra, para organizar, quem faz evento sabe que isso é difícil. e não sei se tem uma orientação, até agora a gente está indo quase na intuição e na auto-organização, tem uma orientação do Debian para fazer essa interação e participação com outras comunidades e divulgar o Debian, atrair desenvolvedores, porque é uma coisa importante ali até para o anúncio do Djalma, que é o perfil que a gente tenta atrair, não é exatamente comum. O desenvolvedor Debian, como o Heriberto falou, tem que ter paciência e disciplina para encarar uma Debian Policy pela frente e ir atrás lá e ver todos os warnings do Lintian e dissecar tudo aquilo lá. Tem que ser uma pessoa determinada e não muito oba-oba e saber que pela frente vai ter anos de trabalho. e o trabalho só aumenta, só aumenta, a responsabilidade aumenta. Então, nos eventos, a gente tem tentado atrair esse tipo de profissional. O estudante que tem um foco na qualidade, que tem orgulho de fazer a coisa bem feita, não está com tanta pressa assim para fazer, mas fazer bem feito. Ele quer dizer, eu que fiz ali, está funcionando legal, quero trabalhar. Não sei, tem uma orientação Brasil, ou cada estado vai tentar se organizar num cenário próprio. Como é que eu faço lá num evento? Cheguei lá num evento, tem uma abordagem, uma linha de atuação, ou vamos ver no que é que dá lá, e tentando fazer uma boa interação com a comunidade local, vamos numa cidade do interior, num evento. tem alguma ideia, vamos dizer, uma orientação nacional para isso? Na verdade, isso é uma coisa muito difícil, porque cada comunidade é uma comunidade. A coincidência de, por exemplo, o pessoal do Postgres Brasil usa muito o Debian. Eles estão num servidor que está em Debian, eles estão junto com o BR Office, o pessoal do BR Office tem uma simpatia. Então, tem certas coisas que é fácil entre comunidades, que são simpáticas umas às outras. Mas tem outras coisas que não. Tem outras comunidades que a simpatia é por outros pontos. Então, a lista de recomendações vai muito na linha da lista de recomendações de evento, que a gente conversou logo no começo, que é ter uma lista de compatibilidade. Ter uma lista de itens no Wiki, de recomendações, procura em tais eventos, entre em contato com tais pessoas, fale. Tem uma iniciativa de ter temas recorrentes de palestra para ser dados meio prontos, palestras oficiais de Debian, que tem a história e outros itens. É um projeto até que está parado há alguns anos. Mas a recomendação de entrar em contato com outras comunidades para trocar é difícil. Cada situação é uma situação. Então, seria mais uma lista de compatibilidade de itens. assim, faça isso, faça aquilo, ou pelo menos faça isso, do que uma política formal de, para estabelecer o relacionamento entre duas comunidades, tem que ser assim, ou tem que ser assado. Então, esse é mais um campo, não é diferente de, por exemplo, ir lá falar no CEPRO. Falar no evento do Poscos é como falar no evento do CEPRO, é como falar no evento de um outro organismo que está realizando e organizando e colocando em público um evento. Então, basicamente, o que é, realmente envolve monitorar, documentar e gerar esse material. Mas não tem nada especial, não tem nada... O ideal é que, sim, dissemine o máximo possível, se integre a outras comunidades, gere as parcerias. Mas, olhando a história, sabe-se que isso não é fácil em todo lugar, e não é trivial, e tem lugares que nem existem outras comunidades. Então, certas capitais têm uma comunidade forte só e mais nenhuma. Um adendo. Falando em CEPRO, o CEPRO se dispôs, pelo menos até esse novo ano que vem aí, a ajudar a ceder espaço para comunidades. Aqui no Sul, a gente fez o Debian Day no espaço do CEPRO, foi o primeiro evento. Mas, pelo Brasil, eles estão em 11 regionais grandes e vários escritórios. E, se tiver um grupo de usuários sem espaço apropriado, quiser usar, eles têm, normalmente, boa infraestrutura, e colocam à disposição. Até com apoio logístico, gente deles... Essa informação tem que fluir na lista. Alguém tem que falar disso na lista do Debian Brasil para que todo mundo saiba. para que todo mundo saiba que o CEPRO vai dispor isso. Não adianta o CEPRO dispor isso e não falar para a gente. Já foi falado no ano passado, mas alguns grupos até tiveram vontade, mas aí depende, cada grupo tem que ser alavancado. O trabalho é grande para fazer um evento. Vamos lá. Mas tem o espaço. Precisa coordenar esse fluxo de informações. Esse é o mais importante. Mais alguma pergunta? O tempo está acabando, a última chance. Sobre a proposta do Djalma, que eu achei superinteressante, mas extremamente trabalhosa. Eu estava vendo... Produzir um curso EAD não é trivial, porque a mídia é outra, é diferente de uma aula presencial. Mas é muito interessante. Quantas pessoas vão precisar ter no grupo para formar um grupo de tutoria, um instrutor, uma formatação. Talvez a gente precisasse também de ajuda de alguém com experiência em EAD, ensino à distância, para formatar adequadamente o conteúdo que a gente pudesse gerar. Tem alguma informação que nos ajude? Ou, digamos, tenha lá um professor... Você é professor, não é, Heriberto? Sou. Mas você dá aula presencial. Mas algum professor já com treinamento, talvez... Olha, para fazer um EAD, tem certos macetes, tem que preparar, formatar, adotar uma certa linguagem, programar certos tipos de atividade que não fazem sentido no presencial, mas para o EAD alavancariam resultados. Aí a gente tem que ir atrás de conteúdo para esses tipos de formato. Tem algum ponto de orientação para a gente já formatar alguma coisa, se propor e agrupar pessoas nisso aí? O CDTC tem um treinamento. O próprio CDTC treina. É a primeira coisa que o CDTC faz quando faz a parceria é treinar. A primeira coisa que eles preparam é preparar... A primeira coisa que eles oferecem é o curso de preparação dos instrutores para eles saberem o que tem que fazer. Mas é assim, é que nem eu falei. O primeiro curso não precisa ser perfeito. O primeiro curso precisa acontecer para que a gente possa corrigir, para que a gente possa saber o que saiu errado, para que a gente possa ter feedback. Mas eu tenho certeza absoluta que tem gente na comunidade que tem experiência com EAD. A gente só precisa achar essas pessoas para elas ajudarem a gente. Por isso que a gente precisa fazer a informação fluir e montar a equipe mesmo. Ah, quem quer ajudar nisso? Onde é que estão essas pessoas? E como funciona? Mas é assim, eu não subestimo o trabalho. É um trabalho grande, mas é assim, a gente precisa fazer, trabalhar, porque é uma grande oportunidade, é uma infraestrutura razoavelmente complexa de uso, que é o EAD, mas extremamente capilar. Vai muito longe. Então, a gente realmente só precisa ordenar essa equipe, achar os pontos, rodar e... Ah, isso não deu certo, isso não deu certo, mas isso deu certo, isso deu certo, e a gente vai corrigindo e aprimorando à medida que for acontecendo. Mas, assim, eu entendo a preocupação de ter que achar essas pessoas, mas se a gente não achar, a gente tenta sem. Vamos ver o que acontece. Pelo menos a gente atinge a capilaridade que a gente está imaginando. Tendo recurso, nos procurando com recurso, nem que a gente tenha disponibilidade pessoal. Fazer um curso de audiovisual, por exemplo, de empacotamento, isso eu não vejo grande dificuldade. O problema é escrever isso tudo, aí daria um livro que é... Acho que tem uma pergunta ali no canto. Eu queria saber como está essa questão da comunicação do Ubuntu com o Debian, se eles estão... Se é que existe interesse do Debian, se é que existe interesse do Debian, em alguma informação, algum desenvolvimento que o Ubuntu possa estar fazendo, de pacotes e tal. Você perguntou da comunicação. Se eles estão devolvendo desenvolvimento, coisas que eles desenvolvam, que são interessantes para o Debian, se existe alguma devolução dessa forma. O Ubuntu colabora de volta para o Debian, não na proporção que o departamento de marketing deles diz, mas eles colaboram. O que acontece é que o departamento de marketing do Ubuntu é melhor que o departamento de devolver patches do Ubuntu. Muito melhor. Mas o Ubuntu devolve. O Ubuntu rapidamente criou o patches.ubuntu.com, que é onde estão as mudanças que o Ubuntu faz. E o que acontece é assim. Muitos desenvolvedores do Ubuntu ainda mantêm coisas dentro do Debian. Muitas melhorias do Ubuntu voltam para o Debian. A questão é que muitas dessas melhorias são desenvolvedores Debian que puxam de volta. Então, o Debian tem o ulti no Boo, que é o Ubuntu ao contrário, que é o time que faz o trabalho de puxar as mudanças que só entram no Ubuntu de volta para o Debian. É muito de time para time. Tem time, assim, por exemplo, o pessoal do X trabalha junto de forma extremamente bem. Os dois desenvolvedores, o que encabeça o X no Debian e o que encabeça o X no Ubuntu, eles colaboram de forma excepcional. Outros não. Outros times de desenvolvimento é muito diferente. Outro time que é muito bom é o instalador. O Colin Watson, que é um desenvolvedor Debian que trabalha para a Canonical no instalador do Ubuntu, a cada ciclo de desenvolvimento do Debian, ele pega todas as mudanças que ele fez no Ubuntu e manda para o Debian. Algumas mudanças ele mesmo aplica e algumas mudanças ele manda as mudanças e fala assim, olha, no Ubuntu eu apliquei, mas eu não aplicaria essas mudanças no Debian. Então, ele mesmo é claro em dizer o que é de interesse do Debian e o que não é, porque tem certas coisas que mudam a estabilidade de como esses itens funcionam. Então, tem lugares onde é muito fácil, tem lugares onde é bem mais difícil. O kernel é uma área mais difícil, o kernel do Ubuntu é bem diferente. O kernel do Ubuntu hoje tem mais pets que o kernel da Red & Red. Então, isso já é um, assim, isso é bem complexo para a quantidade de pets, por exemplo, que o time do kernel do Debian mantém. Então, ela existe e é muito de pessoa para pessoa, não tem uma postura do Debian, entendeu? Tem desenvolvedor Debian que odeia todos os desenvolvedores Ubuntu e é assim mesmo. Assim como tem desenvolvedores Ubuntu que odeiam todos os desenvolvedores Debian, mas isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não. Tem desenvolvedores Ubuntu e Debian que colaboram no mesmo pacote nos dois projetos, sabem que tem coisas diferentes, ah, isso você pode fazer no Ubuntu, eu não posso fazer no Debian, até porque tem ciclos de desenvolvimento. Geralmente passa três releases do Ubuntu para um release do Debian. Então, acaba tendo pacotes mais novos no Ubuntu, enquanto o pessoal que desenvolve no Debian tem que esperar um pouquinho para um release estável. Óbvio que isso tudo está acontecendo no CID ao mesmo tempo. Então, a comunicação existe, ela não é tão maravilhosa quanto a publicidade diz, mas ela vem melhorando. À medida que o tempo passa e aquelas brigas do começo vão sumindo, vai ficando mais fácil, os novos que entram também já têm uma postura diferente. Muito desenvolvedor novo já quer que o pacote dele fique certo nos dois para economizar trabalho. Então, você acaba tendo uma postura nova ao longo dos anos. Mas é muito de time para time, de desenvolvedor para desenvolvedor. Mas, em geral, funciona. Pessoal, o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a presença do Felipe e também muito a presença de vocês, porque uma plenária desse tipo já deu para reparar que, sem vocês, as perguntas, as sugestões, a coisa não funciona. Então, isso é fazer o Debian. Estar aqui, perguntar, se atualizar, é fazer o Debian. Então, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.